Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, viemos para proclamar a palavra. Abramos o coração para que ela nos interpele. Uma interpelação como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, ajudando-nos, como somos convidados neste mês de agosto, mês vocacional, todos nós, sem exceção, a crescermos na consciência. Deus me chama a uma resposta que devo dar. E aqui lembro da exortação aos pagãos de Clemente e de Alexandria, quando ele comenta dizendo, Reanime-se o coração dos que buscam a Deus, para lembrar o Salmo 68. Quem busca a Deus, cuida da própria salvação. E pergunta, tu o encontraste? Se a gente encontra esse Deus a quem procuramos, possuímos a vida. E ele diz, O maravilhoso hino à glória de Deus é o homem imortal, fundado sobre a justiça e trazendo gravadas em seu coração as sentenças da verdade. Realmente, onde se pode inscrever a justiça, senão no coração sábio, onde a caridade, onde a modéstia, onde a mansidão, aqueles cujos corações foram assinalados com esses selos divinos, atingiram a sublime meta da sabedoria, para daí se lançar em todos os acontecimentos da vida. Essa mesma sabedoria pode também ser considerada como um seguro porto de salvação. Por ela, são bons pais para os filhos, aqueles que encontraram misericórdia junto do pai. São bons esposos para as esposas, os homens que se lembram do esposo. Enfim, são bons patrões para seus servos, os que foram libertados da mais pesada das escravidões. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, e a não ser em caso de união ilegítima, E se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. O Senhor nos desafia. Desafia-nos a entender, não simplesmente conceitualmente, Mas desafia-nos a compreender de modo que nós possamos alargar o nosso coração E nos tornar capazes de uma conduta à altura da nossa condição de discípulos e discípulas. Os fariseus que se aproximaram de Jesus para perguntar se era permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo, Dá a Jesus a oportunidade de nos lembrar que o Criador desde o início fez homem e mulher. E o homem deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher para os dois serem uma só carne. Para uma nova construção. Uma construção que não fica pronta simplesmente a partir da união, Mas a partir da união um caminho de construção e de reconstrução. Por isso o Senhor diz, O que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus lembraram de Moisés, que mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus lembrou, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Se não alargar o coração, não damos conta de cumprir a tarefa que assumimos na nossa consagração, No nosso compromisso de vida, na nossa condição de discípulos e discípulas. Por isso muita gente desiste, Por isso muita gente não consegue. Por isso somos desafiados permanentemente a um grande esforço E a uma abertura de coração à ação da graça de Deus. Por isso o Senhor diz, Não podemos tratar as coisas com toda essa facilidade. Adverte dizendo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de reunião ilegítima, E se casar com outra, comete adultério. Os discípulos ficaram chocados, dizendo, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus recomenda-lhes, ao dizer, Nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. Existem os que são incapazes para o casamento, porque assim nasceram, Outros porque os homens assim os fizeram, Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino. Lutamos, portanto, irmãos e irmãs, diariamente com nossas fraquezas e limites. Lembrem-nos, portanto, o sermão sobre o batismo São Pastiano, O pecado de Adão passara para toda a raça. Nós somos marcados por esse limite, E é a graça que nos resgata. Por isso, peçamos a Deus a graça de nos resgatar, E, sobretudo, a graça de nos abrir a ação da graça, Em nós, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E, gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, Com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja E nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De um povo a lutar